Música Bomba para dançar isso aqui é bomba Alimentação Ayurveda é bomba E a gente fala no tema é bomba E o Namaste se joga assim, assim, assim Bom galera, o tema da alimentação Ayurveda é um tema que vocês no canal devem assistir bastante e tal É um tema que eu me especializo e te diria que foi por onde eu comecei o Ayurveda de fato Quando eu vi que tudo que eu tinha estudado de alimentação e nutrição antes Era uma coisa que o Ayurveda dava de 7 a 1 no Maraca, cara, 7 a 1 no Maraca, que vergonha Então, o aspecto que é importante da alimentação Ayurveda de hoje em dia É que a gente já está saindo um pouco desse conceito de alimentação para vata, para pita, para cafa Já tem alguns livros, algumas pessoas também ressoando Essa noção de que além da tua constituição você precisa saber de qual estação do ano você está Que lugar do país ou etc você mora Ter essa noção já está começando a ficar um pouco mais claro no nosso Ayurveda Mas um dos aspectos que a gente traz muito no curso do Ashwini Que vem através dos atendimentos e do meu aprendizado Que hoje em dia eu acho que já tem, sei lá, uns 6, 7 anos de atendimento E desenvolvendo dessa metodologia É o aspecto do pulso da alimentação diária Dentro de cada estação Fazendo com que a gente tenha um ajuste de qualidade fenomenal Que nem o sol saiu agora, fenomenal Com uma mudança, assim A nuvem saiu um pouquinho, a luz já mudou totalmente Então, o aspecto da rotina de alimentação dentro do dia Que diferença faz você almoçar meio dia, 11, 1, 10, 2 Que diferença faz você ter o café da manhã ou não Que diferença faz você ter o Ayurveda feliz ou não Se você não sabe o que é Ayurveda feliz ainda Como que o jantar pode, de alguma forma, destruir o teu processo metabólico Em alguns casos Então, esse ajuste, ele ainda te diria que é bastante exclusive Pelo menos do que a gente lê na internet Do que eu consigo ver nos livros É um conhecimento Ayurveda muito aplicado E muito aprendido a partir da experiência teórica e terapêutica Que a gente compartilha no Ashwini No Youtube, a gente compartilha a informação meio cipocado Ou assim, sem muita coerência Mas no Ashwini, tudo aquilo que é de informação dos 3 mil vídeos A gente sai costurando de forma que aquilo vira um vestido de noivo Aonde no final do curso você escuta Tantantantãn Você olha assim e fala Oh, glória, fez sentido Ok? Então, se você tem interesse de estudar com a gente Vem fazer parte da nossa espaçonave Namastê Namastê